Estamos de volta ao vivo aqui com o nosso Balanço Geral, uma notícia bem triste, né? Porque teve um incêndio de grandes proporções que atingiu uma loja em Tubarão, que é o Top Brasil. As equipes de bombeiros estão no local ainda desde as 11 horas da noite de ontem, exatamente. Até hoje de manhã, 20 bombeiros com 9 caminhões de combate a incêndio, né? Continuavam também no local para poder apagar as chamas. As equipes aí de outras cidades também foram chamadas até Tubarão para poder ajudar a conter o foco, né? Os focos de incêndio. Felizmente, claro, não houve nenhuma vítima. Essa é a boa notícia. Os bombeiros continuam ainda buscando localizar focos de incêndio para não deixar as chamas se espalharem cada vez mais. A gente vê nessas imagens aí, porque como o incêndio foi em toda a loja praticamente, e é uma loja bastante grande, né, então pode ter ficado algum foco escondido por ali. Por isso, os bombeiros ficam, né, até o final para realmente acabar com toda aquela fumaça, para não haver risco nenhum de um novo foco acabar dando ignição a mais incêndio, né? Então, estão aí as informações de última hora. Ainda os bombeiros, nesse momento, lá em Tubarão, para conter essas chamas. Usando bastante água, inclusive, né? Então, vamos lá.